Olá, boa noite. A Polícia Civil incinerou, nesta segunda-feira, duas toneladas de drogas apreendidas pelas forças de segurança neste ano. A repórter Angelina Miqueleto tem as informações. Boa tarde. A incineração da grande quantidade de entorpecentes ocorreu por meio da Operação NARC-2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A ação tem o objetivo de integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da Federação. Entre os entorpecentes incinerados estavam porções de cloridrato de cocaína, maconha, escanque, drogas sintéticas, pasta base, além de algumas substâncias e petrechos apreendidos. As drogas incineradas foram previamente periciadas com laudos definitivos e com autorização dos juízos competentes para serem destruídas. Obrigada, Angelina. E agora, uma boa notícia para a população de Varzegrande. O governador Mauro Mendes assinou, nesta segunda-feira, o convênio no valor de 20 milhões de reais com a prefeitura para recuperar e asfaltar sete bairros no município. É mais uma ação do governo do estado, dentre tantas outras que nós já fizemos com Varzegrande e com todos os municípios do estado de Mato Grosso. Tem recebido volumes de recursos bastante significativos para que haja uma melhoria na qualidade de vida e na qualidade urbana desses municípios. E agora vamos aos destaques das redes sociais do UBMT. Boa noite, André. Boa noite, Mavi. O destaque de hoje é uma novidade para o aeroporto Nelson Dantas de Cáceres. O GOV-MT realizou obras nas pistas do aeroporto que já foram totalmente restauradas, além de um novo terminal de embarque e desembarque que atualmente está a 60% concluído. Essa é a primeira grande reforma desde a inauguração em 1997. O investimento ultrapassa 12 milhões de reais. Para conferir essa e outras publicações do GOV-MT, basta procurar por arroba govmatogrosso na sua rede social favorita, seguir e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Volto para você, Mavi. Obrigada, André. E agora vamos conferir o que é destaque no nosso site. Somente neste ano, o governo de Mato Grosso repassou mais de 83 mil mudas de banana para agricultores familiares de 22 municípios. As entregas foram feitas pelo programa MT Produtivo Banana, da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. O programa incentiva o cultivo da fruta, que é a mais produzida e a mais consumida em Mato Grosso, segundo dados do IBGE. Essa e outras notícias sobre o que o GOV-MT faz em nosso estado, você confere no site secom.mt.gov.br. A gente fica por aqui, voltamos amanhã com mais notícias do GOV-MT. Até lá.